Não sei se me alegro ou choro Não sei se eu choro ou me alegro Nas coisas que eu tive que passar O deserto me fez chorar Mas meu Deus me fez chegar até aqui Não sei se me alegro ou choro Não sei se eu choro ou me alegro A tempestade forte me pegou Mas meu Deus me levantou E por isso estou aqui O meu Deus é forte e temível Não falha O seu grande amor ultrapassa As linhas de inimigas pra me resgatar O meu Deus resgata o soldado ferido O seu grande amor infinito Ele é especialista em curar A tempestade forte me pegou Mas meu Deus me levantou E por isso estou aqui A tempestade forte me pegou A tempestade forte me pegou Mas meu Deus me levantou E por isso estou aqui A tempestade forte me pegou E por isso estou aqui Meu Deus é forte e temível E por isso estou aqui Eu não temerei o mal Pois sei que estás comigo Meu Deus E o meu esconderijo está No dano de meu Pai Eu não temerei o mal Pois sei que estás comigo Meu Deus E o meu esconderijo está No dano de meu Pai Meu Pai É sorte e temível não falha E o seu grande amor ultrapassa As linhas de inimigas pra me resgatar O meu Deus O meu Deus Resgata um soldado ferido E o seu grande amor infinito Ele é especialista em curar O meu Deus O meu Deus não falha O seu grande amor ultrapassa As linhas de inimigas As linhas de inimigas pra me resgatar As linhas de inimigas pra me resgatar O meu Deus Resgata um soldado ferido E o seu grande amor infinito Ele é especialista em curar As linhas de inimigas pra me resgatar As linhas de inimigas pra me resgatar As linhas de inimigas pra me resgatar